Fala, galera! Saudações, tricolores! Hoje tem Clássico Rei! O horário do jogo é bom! É na hora do futebol, 8h30 da noite, no Castelão, e todas as nossas atenções estão voltadas para esse jogo, que para o Fortaleza é uma verdadeira decisão. Um confronto direto na briga para deixar a zona de rebaixamento. Nessa briga, cada ponto é importante. O Fortaleza, que ainda não venceu no campeonato, tem obrigação de vencer. Isso porque é um time superior ao adversário, está entre os 16 melhores times do continente, e claro, porque o adversário do jogo de hoje não está ganhando é de ninguém. Empate ou derrota no jogo de hoje é algo incogitável. Por isso, Juan Pablo Voivoda trabalha lado a lado com o departamento médico e de fisiologia do clube para conseguir a liberação de dois jogadores que são essenciais no elenco, Hércules e Renato Kaiser. Pelo que foi dito ontem, Tinga deve mesmo ficar de fora, mas eu não me admiro de nada quando o assunto é Tinga, viu galera? Sigamos aguardando o boletim do departamento médico tricolor, que vai ser divulgado uma hora antes da partida. Será que teremos força máxima? Será que esses prováveis desfalques vão se confirmar? David Daora Conceição participou dos trabalhos de apronto para o jogo de hoje entre os atletas considerados titulares. Teremos estreia? Um clássico rei com muitas incógnitas e cheio de emoções é o que teremos hoje à noite no Castelão. Torcedor tricolor, chegue cedo, incentive o tricolor de aço do começo ao fim do jogo. Forte abraço, galera! Saudações tricolores e solta o leão!